O Banco de Portugal divulgou a informação estatística relativa aos empréstimos concedidos pelo setor financeiro, atualizando a informação com referência a dezembro de 2016. Começando pelo setor das empresas, o estoque de crédito no final de 2016 era de 78 mil milhões de euros, dos quais 80% estavam concentrados em apenas 5% do número total de empresas. Em termos de evolução anual, 2016 manteve-se em terreno negativo, sendo que a taxa de variação anual atingiu o valor de menos 2,6%. Relativamente aos indicadores de incumprimento, o rácio de crédito vencido para as empresas foi de 15,7% em 2016, sendo de destacar o setor da construção, que registrou os valores mais elevados, tanto em termos de rácio de crédito vencido, como em percentagem de devedores em incumprimento. Passando para o setor das famílias, o estoque de crédito no final de 2016 era de 125 mil milhões de euros, dos quais 80% estavam associados à finalidade de habitação. Também, neste caso, a evolução em 2016 foi negativa, sendo a taxa de variação anual de menos 1,6%, fortemente influenciada pela habitação, já que na finalidade de consumo e outros fins, registrou-se uma taxa de variação anual de 3%, que é positiva pelo segundo ano consecutivo.